Pode começar. É, sou Mário Bellatim, sou escritor, estou invitado na Flip Parachi, que é um lugar paradisíaco, uma verdadeira fiesta de los libros, e acabo de publicar Flores, em Cossack Naif. Isso é uma novela que, pois sim, creo que tem que ler para entender um pouco o que passa com os mutantes. Muito bom!